Oi gente, esse aqui é o Vitor, é um cãozinho tão delicioso, olha, não precisa dizer nada, ele é tão amoroso, ele é super jovenzinho, ele deve ter um ano muito perto disso, muito fácil cuidar dele, ele tem o porte aproximado assim de um coque, ele é muito lindo, ele parece uma lesse, ele é muito lindo a marcação da pelagem dele, esse é o Vitor, olha lá Vitor, obrigada gente.